Oi, gente, tudo bem? Começa o vídeo assim, ó. Olha que coisa linda! Gente, Joaninha está crescendo. Olha só! Aqui estava arrumadinho, ela estava dormindo aqui no berço, né? Só que eu vou baixar esse colchão, ó, gente. Vou baixar. O berço tem a opção, né, de eu colocar aqui embaixo. Essa parte aqui, né? E aí eu vou fazer isso, porque a bichinha está muito esperta, gente. Ela estava dormindo aqui, bem bonitinha, viradinha para lá. Quando eu vim ver como ela estava, se ela estava bem, a bichinha já estava virada para cá. E aí eu estava com um pacote aqui de algodão e ela estava atrás do pacote, porque faz barulho e ela adora. Ó, gente, coloquei para vocês verem, ó. É só colocar perto dela. O problema é que ela fica puxando e colocando na boca. Eu tenho medo de sair essa tinta, assim, sabe? Na boca dela. Faz mal, né? Mas, enfim, gente, ela está muito esperta. E aí ela já está ficando, assim, na posição de engatinhar, sabe? Ela levanta o tronquinho aqui. E aí, gente, ó, eu pego essas cobertas aqui, faço um rolinho bem compacto, assim, e coloco aqui na lateral do berço, né? Para ela não bater à noite. Porque ela já está, gente, batendo bastante. Não aqui, né? Ela bate no cobertor. Só que o cobertor, né, fica tipo um degrauzinho. E o meu medo dela subir e cair, porque, gente, é sério. Ó como que ela está. Olha, bateu ali, viu? Ela já está muito esperta. E aí esse é o meu medo, né? De repente, cair, gente. Porque a criança, assim, piscou o olho e cresceu, viu? E aí eu tenho medo disso acontecer. Então eu vou baixar o berço. E aí comecei o vlog assim, ó. Mostra a Joaninha, né, neném? A outra neném da casa está aqui, ó. Brincando. Só que, gente, pula que é uma beleza. Pula no berço, pula em cima da... Inclusive, olha só como é que está aqui, gente. Aqui em cima da cômoda. Eu coloquei esse paninho, né? Porque esses dias está meio frio. A Xaux só está dormindo aqui em cima, gente. Acho que é porque é lugar alto. Ela gosta de dormir em lugar alto. Lá no sofá, ela dorme durante o dia. No sofá, a noite, quando entra a noitezinha. Mas deu hora de, né, dormir mesmo. Ela vem pra cá. Acho que ela faz isso porque ela quer estar perto da gente, né? E como o colchão na nossa cama agora está no chão, né? O colchão no chão é baixo. Aí acho que ela não curte muito. E ela fica subindo ali, né? Mas enfim, está aqui, ó. Brincando a bichinha. Ô, meu pai eterno. Essas crianças. E agora sim, né, gente? Dando as caras aqui. Então, oi, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Mas, gente, é isso que eu vou fazer hoje, viu? Baixar esse berço aqui. Já tirei as coisinhas, né? Pra lavar. Tá bagunçado assim, ó. Porque eu tô puxando o lençol sem tirar a Joaninha, né? Que ela tá brincando aqui. Vou lavar aqui as coisinhas do berço, né? A minha cunhada, Ariane, um beijari. Ela me deu um protetor de berço, né? Já faz um tempo. Só que eu deixei guardado. Porque quando ela era bem pequenininha, recém-nascida, eu tinha medo, né? De colocar... Sei lá, né, gente? Dá medo do bebê sufocar essas coisas. Mas agora ela já tá grandinha. Já dá, né? Então eu vou fazer isso. Tô lavando já a capa, né? Do protetor de berço. Vou colocar aqui. Vou dar uma ajeitada. E aí eu mostro pra vocês. Mas enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês nesse vlog, né, Joaninha? Coisas assim, do desenvolvimentinho dela, do crescimentoinho dela. A mamãe aqui arrumando as coisas. E é isso, gente. Né, Joaninha? Cenas da vida real. Ah, gente, só um detalhe. Quando eu baixar o berço, vai ficar melhor. Porque eu durmo aqui, né? Do ladinho dela. Então, com a caminha dela, o colchão nessa altura, vai ser bem melhor pra eu olhar ela de madrugada. Porque eu sempre tenho que levantar e olhar. Ó, tá brabinha aqui porque ela tá querendo comer o plástico. Nenê! Ou eu falando aqui com vocês, ó. E ela detonando. Mas não tá saindo a cor, não. Graças a Deus. Mas eu vou guardar isso daqui, né? Eu guardo isso aqui no cantinho de guardar as coisinhas dela. Mas então, como eu tava dizendo, gente. Com o colchão aqui embaixo, vai ser mais fácil pra eu olhar ela. Não vou ter que ficar levantando, né? Porque assim, ela suspirou, gente. Eu já levanto pra olhar. Mas ela dorme bem, né, Janinha? Graças a Deus, ela dorme bem. Ela só acorda pra mamar. Mama dormindo mesmo. E aí, eu ponho no berço de volta. Mas sempre quando dá umas quatro da manhã, ela fica resmungando. Então, eu coloco ela aqui, ó. Nesse cantinho comigo. Aí, eu coloco uma coisinha aqui, né? Um cobertorzinho pra proteger ela não bater. Enfim, gente. E agora, deixa eu, né, correr ali. Já coloquei na máquina as coisas pra bater, porque eu quero arrumar isso daqui enquanto é dia, né? Se bem que agora não é nem 10 horas da manhã, né? Eu tenho tempo de sobra. Né, Janinha? Deixa eu tirar esse algodão daqui, gente. Antes que ela acabe com o algodão. Ó a guerra. Neném! Neném! E agora, Jusinha? Você comeu todo o saco, neném. Tá todo babado. Mamãe vai guardar, tá bom? Mamãe vai dar um brinquedinho pra você. Pra você brincar. Isso daqui não pode ficar na boca, não. Ixi, Maria. Isso daqui... Não é de brincar, neném. Ó o patinho, ó. O patinho, o vovó deu. Isso aqui é de brincar. Isso aqui você pode morder à vontade. Tô. E, gente, olha só. A Joaninha já tá aqui com a bananinha dela. E ela tá comendo assim, sozinha, né? Porque eu coloco... Deixa a mamãe mostrar aqui. Eu ponho nessa chupetinha aqui, ó. Ela tem uns furinhos, né? E aí eu coloco a frutinha aqui dentro. Ela vai mordendo. A frutinha vai saindo. E eu vou mostrar pra vocês a seninha da primeira vez que ela usou a sua chupetinha, né? Eu tive que segurar a Luciana. Agora ela já fica sozinha, ó. Segurando. Que engraçado, né? Ela adora. É, e ela adora, né? Luzinho. Diga aí, Luzinho. E aí, pessoal. Nossa, ela ama só chupetinha. É. Foi a tia Vivian que deu. E aí, ah, gente. É muito legal, né? De ver o desenvolvimento dela. Como é interessante, né? Porque rapidinho, ó. Ela, né, Lu? Rapidinho. Ela já tá pegando sozinha, ó. Essa é a minha bananinha, mamãe. Mas é isso, gente. Por hora é isso. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais coisinhas interessantes e legais pra vocês. Não tira, não tira. Não tira. Ah, que girou, que girou. Vamos tirar mais. Tá bom? Que coisa linda vai ser, né, filho? Que linda. Gente, olha a Joaninha sentada. Como que a bichinha já fica. Ela tá há um tempinho aqui já, ó. Oi, neném. Ixi, meu Deus. Ela quer catar meus métodos tudo e rasgar. Joana. 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 Gente, vocês viram? Ela já fica durinha já. Com a coluninha retinha, né? Tô bonitinha. Daqui a pouco eu acho que ela vai tá engatinhando. Muito fofinha, né, neném? Eu tô aqui com o meu ursinho. Que eu ganhei da Juliana. E eu vou me arriscar ali, gente. Vocês sabem, né? Eu tô estudando flota transversal. Por minha conta e risco. E aí eu vou estudar um pouquinho. E ela adora. Toda vez que eu vou estudar, eu coloco ela aqui no colchão. Aí ela fica aqui e eu fico tocando um pouquinho. Ela gosta. Quando o Luciano toca também. Eu vou falar disso depois num vídeo, né, de musicalização infantil. Vocês vão ver. Mas, enfim, eu vou fazer isso aqui agora um pouquinho. Né, neném? Enquanto ela tá aqui distraída. Se bem que é só começar a tocar, gente. Que ela fica distraída. Às vezes até dorme. Vamos ver, João. Agora eu vi o papai, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eita que bagunça mamãe, eu estou estudando as pastituras, mamãe, eu estou estudando as pastituras, mamãe, você quer estudar já? Você está lendo a partitura já? Gente, dia seguinte, já estamos no sábado, ontem a gente ficou muito cansado, né, Luzinho? E aí a gente ficou, sei lá, descansando um pouco, aproveitando a nenenzinha, fazendo outras coisas, na verdade, né, que tem que fazer. Enfim, gente, ó, o Luciano está ali desmontando, desmontando não, né, é, desmontando essa parte do estrado aqui do bercinho, que a gente vai baixar, né, como eu falei. E a Joninha está aqui, ó, dei um banho nela, já está de fraldinha, né, neném? Dei um banho nela, ó, e ela está aqui, admirando o papai. Né, Luzinho? Estamos aqui. E é isso, gente, depois eu vou mostrar para vocês, é tudo prontinho. E o Luciano até me falou uma coisa, ó, interessante, que é o seguinte, gente, a Xoxi, ela gosta de dormir no alto, ó, vocês estão vendo onde que ela está ali, ó, em cima da cômoda da Joninha, ela está dormindo ali toda noite. E aí, baixando aqui o berço, ó, igual ele está fazendo, o berço vai ficar baixo, né? Então a gente acredita que ela não vai, né, neném? Ela não vai mais querer pular no berço. Oi, neném, tá chamando a mamãe? Bom dia, gente, domingo, ó, 5h55 da manhã, já tem uns minutinhos que eu estou acordada aqui, ó, só admirando essa belezinha. Baixamos o berço, e aí, ó, eu encosto o meu colchão aqui, né, e fico bem pertinho dela, e aí ficou mais fácil de eu ver. E aí eu estou deitada aqui, né, no colchão, só falta assim, ó, só que eu consigo ver ela. E olha só o que ela está fazendo. Ela estava tão bonitinha aqui, gente, ó, com a carinha aqui olhando a gente, e ela está lá, ó, eu coloquei uns... A Xoxi também está ali já acordada, ó, a Pothos, e aí, ó, ela está aqui com os bichinhos dela. Eu deixei aqui ontem à noite, nem, na verdade, eles nem ficam aqui sempre, mas eu deixei aqui ontem à noite e ela está aqui, ó, empenhada já. Bom dia, princesa! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu coloquei aqui os protetores que minha cunhada deu, e aí ficou ótimo, gente. É de noite ela se mexe bastante, né? E eu já vi ela mexeu, bateu aqui assim, encostou, né? E aí ela não se machuca. Olha lá! Ah, já pica, hein, gente? Cinco da manhã. Ô, meu pai! Mas é quase seis, mamãe! Ô, bichadinha! Bonitinha! Gotosa! Gotosa! Deixa eu pegar ela, que eu quero dar um cheiro nessa nenenzinha gotosa. Gente, horas depois, e olha só essa lindeza! Gente, ó, o bercinho dela aqui, ó, arrumadinho. Aí aqui, ó, eu deixei essas cobertinhas, que está a cobertinha dela, e duas cobertinhas nossas. E esses bichinhos eu coloquei aqui, né, só por agora de dia. Quando ela for dormir, eu tiro e ponho bem aqui no canto, porque eu tiro as nossas cobertas, né? A dela eu cubro ela. E aí ficou ótimo, ó, porque, tá vendo? É bem... Pega o berço todo, né, esse protetor. Aí a gente colocou um travesseirinho ali. Ah, tem a capa também desse mesmo protetor. Ah, eu esqueci, gente, de colocar. Tá até lavada a capa. Ô, meu pai! Mas eu vou colocar e vocês veem, né, num outro vlog. Mas, enfim, vou colocar ali pra ela não bater a cabecinha, ó, e ficou ótimo. Ficou tipo um chiqueirinho, né? Porque ela fica aqui dentro, ó, brincando, e não se machuca, né? Ficou bem legal. E aqui tá, né, gente? Nossa cama. Gente, olha que lindo esse cobertorzinho que eu ganhei da minha irmã Vivian. Um beijo, Vivian. Combinou super, né, com a decoração aqui, ó, porque cinza na parede, né, o painel, ó, painel que eu pintei, gente. Tem vídeo aqui no canal já. E aí, enfim, né, ficou... A janela tá aberta aqui, porque, né, tá um pouco calor. A fronha não tá nada combinando, mas é porque eu não tenho nem fronha cinza e nem fronha branca, lisa, né? Adoraria ter mais... Enfim, gente, eu tenho pouca roupa de cama, pra falar a verdade. Aquele lençol era da minha irmã, ela passou pra mim, né, das fronhas. Mas tudo bem, eu ganhei um jogo de lençol novinho da minha irmã Priscila e vou ganhar um da minha sogra, que ela me mostrou como presente de aniversário. Aí eu ponho e depois eu mostro pra vocês. Mas, enfim, ó, nosso quartinho está aqui e olha que gracinha. Ela fica lá dentro, gente. Funcionou super, tipo um chiqueirinho. E, né, quando eu tô dormindo, como eu disse pra vocês, eu coloco o colchão bem aqui pertinho do berço e aí, ó, quando eu tô aqui dormindo, gente, eu só faço assim, ó, e aí eu vejo ela. Porque antes eu tinha que me levantar, né? Levantar o corpo, assim, pra conseguir ver ela, porque tava alto, né? E agora ficou ótimo, assim. Mas, enfim, gente, é isso, então. Deixa eu tirar essa toalha aqui do ombro. É isso, então, gente. Foi um vlog, assim, mais simples, né? Mostrando pra vocês aí algumas coisinhas que a gente fez, né? Que eu comecei a fazer na sexta, essa mudança, aí não terminei, foi pro sábado. E só no domingo mesmo que eu mostrei o resultado pra vocês, né? Domingo hoje, que é meu aniversário, amanhã sai o vlog, né? Do dia do aniversário pra vocês, mostrando um bolinho, pouca coisa assim também, porque, afinal de contas, gente, um dia simples, né? Mas, assim, especial, né, gente? Toda vez que você faz aniversário é um dia especial. Mas, enfim, essa mensagem toda aqui, eu digo, eu falei, né, no vlog que eu gravei pra postar amanhã, tá? Então, não percam. A propósito, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se você se inscreve, tá? Pra não perder nada. Se você já for inscrito e ainda não ativou o sininho das notificações, ative aí pra você receber, né, quando tiver vídeo novo aqui no canal. E é isso, curta também o vídeo se você gostou, compartilha com os amigos. E é isso, né, Joaninha? Tá ali, gente, ó, toda... Dá nem pra ver, ó lá, ó lá. Se divertindo ali no chiqueirinho dela. Ai, que legal. Ficou ótimo, eu adorei, gente. Mas, enfim, é isso, gente. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!